Nós da malote pra L, quem sabe no bagulho é que o sonho? Nós, nós quer o controle, nós quer o domínio Nós, nós da malote pra L, a espira e a cê tá rindo Nós quer o controle, nós, nós quer o domínio Nós quer o controle, nós quer o domínio Eu sou o antigo rodo e falo isso porque posso Andares é tudo nosso, o rodo é tudo nosso Na alta é tudo nosso, na BO tudo nosso Quem sabe no bagulho é que o sonho? Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud E a Zé tá rindo, nós quer o controle Nós quer o controle, nós quer o domínio Nós quer o controle, nós quer o domínio Nós dá malade pra ela e a Zé tá rindo Nós quer o controle, nós quer o domínio Nós quer o controle, nós quer o domínio Eu sou o ande do rodo e falo isso porque pode Quem sabe no bagulho aqui sou eu É tudo nosso, o rodo é tudo nosso Na alta é tudo nosso, na B.O. tudo nosso D.K. é tudo nosso 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 Quem sabe no bagulho aqui sou eu É tudo nosso 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 É tudo nosso